O processo do galinheiro móvel é isso aqui que o agricultor precisa, um galinheiro desse, um galinheiro móvel. Então nós fizemos a reestrutura, tem aqui no caso 20 de frango, para baixo. Ele não é um galinheiro que serve para a galinha poedeira, serve para a galinha para baixo. Essa galinha tem um tratamento, como vocês veem, como tem sombreamento, o bem-estar dela é água limpa direto, comida. Tanto que tem a comida nos comedores e tem onde elas fazem o processo de catamento no chão. E aí eles têm esse bem-estar. Então o agricultor, ele pensando bem, ele tem que ter um galinheiro móvel. Por quê? Igual está aqui no safre, tanto faz aqui no safre como lá na roça, roça de corante. Qualquer coisa pode pôr um galinheiro desse, que a galinha vai fazer todo o processo, como vocês estão vendo aí. Está todo rastelado, né? Toda comida aí. E eles deixam também o adubo, né? Que são esterco, que eles deixam aí e a gente pode vir atrás já fazendo leira. Para plantar, fazer horta.